O canal Itabapuana TV apresenta ao grande público que está envolvido na defesa do Rio Itabapuana contra novos empreendimentos um conjunto de paraísos naturais localizados em galheiros que correspondem a aproximadamente 90% da área prevista na criação da área de proteção ambiental, a APA, Corredeiras Itaguaçu de Calheiros, a Cachoeira do Inferno da Barra do Pirapitinga. Esta produção audiovisual de pouco mais de 12 minutos tem como objetivo prioritário mostrar a toda a sociedade e também aos vereadores que discutirão e votarão um projeto de lei na próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 8 de maio, o quanto valiosa é a área a ser protegida. No trecho um pouco acima da chácara do senhor Marco Antônio Espitato, até a Cachoeira da Perpétua, em aproximadamente 3 quilômetros de puro encanto. Projeto de lei que cria a área de proteção ambiental das Corredeiras Itaguaçu-Calheiros, a Cachoeira do Inferno, Barra do Pirapitinga. Eduardo Alves Paiva, vereador do exercício do mandato e no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente apresentar a dúvida do plenário para a primeira e segunda discussão, revotação, redação final, o projeto de lei que cria a APA, Corredeiras Itaguaçu, a Cachoeira do Inferno, consistindo em uma área de proteção ambiental, delimitando toda a extensão da área de proteção permanente nas vagas do Rio Itapapuana, que se inicia em Calheiros, na altura da propriedade do senhor Marco Antônio Espinato, até a base da Cachoeira do Inferno, localizada nas imediações da Casa de Fússia P.C.H. A Cachoeira do Inferno, de 6 de novembro de 2006, o plano diretor participativo de Bom Jesus, que em seu capítulo 5, trata como diretriz ambiental a criação do Parque Interestadual da Cachoeira do Inferno, e o primeiro passo do município de Bom Jesus é criar a área de proteção ambiental no trecho acima especificado. Ainda temos como subsídio, que justifica a aprovação da presente proposta, a preservação de uma série de patrimônios naturais e históricos que estão situados nas margens do Rio Itapapuana, dentro desse trecho, como as Cachoeiras do Inferno, da perpétua do Capitão Décio, da Barragem dos Escravos, a própria Barragem dos Escravos, a Pedra de Jacaré na Ponte dos Vieiras e o conjunto de corredeiras e quedas de médio porte que temos entre a Ponte dos Vieiras e a propriedade do seu Omar Contorno Espinato, no qual podemos denominar como as Corredeiras do Itaguaçu, por se localizarem nas terras da antiga fazenda do Itaguaçu. Também entra no campo das justificativas do apelo turístico existente em praticamente toda a extensão da APA proposta, sendo que na Cachoeira da Perpetua, com o Praí de Calheiros, temos consolidado um grande público há uma década, podendo constatar como resultado o surgimento do empreendimento turístico, denominado como Recanto Pirarilho, que chegou em 2020 e hoje gera mais de 10 empregos no final de semana, sendo que a região delimitada ainda oferece muitas soluções para se empreender no turismo, bem como a exploração do rito apurando na prática de rafting, que já se tornou uma realidade nesse trecho desde março de 2022. É importante destacar aos nobres edis que a criação da APA ou Área de Proteção Ambiental é o primeiro passo para se criar uma unidade de conservação, que em um segundo momento o Poder Executivo, junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, criarão um grupo de trabalho e pesquisa para fazer o levantamento das espécies da fauna e flora, para assim estruturar o projeto de plantação. Outro ponto que deve ser envolvido nesse projeto de lei está no papel a ser cumprido pela Secretaria de Cultura, Turismo e Urbanismo, do que tange os processos de regulamentação de pontos, na vulnerabilidade do rito apurando, bem como na criação de oportunidades de trabalho para guardas-vidas, além do investimento em infraestrutura, como pavimentação de vias de acesso e sinalização. Sem mais para o momento, conto com a sensibilidade dos pares legislativos em face da urgente necessidade de adotarmos medidas efetivas na defesa do rito apurando. Bom Jesus, quinta-feira, quarta de maio, 2023, Eduardo Alves Pávio, vereador. Um, dois, coleichos do rito. Um, dois, co DK-ueta, quinta-feira, 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 quinta-feira. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí